E agora mais uma confusão entre guardas municipais e camelôs. Foi lá em Niterói, só que dessa vez, segundo testemunhas, os guardas foram ameaçados. E aí os agentes agiram contra o culência. Vamos ver se embrólio aí essa treta, Rodô? O vídeo mostra os guardas municipais de Niterói e os camelôs exaltados. Um dos rapazes afirma que os agentes não vão levar a mercadoria dele. Aí começa a confusão. O bate-boca entre os agentes e os vendedores ambulantes aconteceu na Avenida Visconde de Rio Branco, bem no centro do município, nessa segunda-feira. O vídeo foi parar nas redes sociais. Perto do final da gravação, os guardas municipais de Niterói conseguem render e mobilizar o camelô. A ação dos guardas criou um clima de revolta entre os camelôs. As mercadorias foram apreendidas e o vendedor ambulante foi conduzido à delegacia. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista com medo de represália afirmaram que os guardas municipais agiram com truculência. Eles algemaram e enforcaram o camelô aqui nesse local. E quem passava por aqui chegou a afirmar que os agentes agiram como se a pessoa fosse um bandido. Infelizmente o trabalhador brasileiro aqui no país, ele não tem oportunidade, não tem emprego. E quando tem uma oportunidade de trabalhar na rua, é agredido, é humilhado pela guarda municipal de Niterói. Tem que sustentar minha família, filho. Se eu não correr atrás, não vai dar, filho. Ainda de acordo com quem viu a cena, o camelô teria reclamado da fiscalização por causa da apreensão das garrafas de água que ele estava vendendo no local. Nesta terça-feira, não havia camelôs nas calçadas fazendo comércio de produtos. Tem que sustentar minha família, filho. Se eu não correr atrás, não vai dar, filho. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói afirmou que os guardas municipais foram xingados e ameaçados pelos camelôs. Ainda segundo a secretaria, na delegacia policial, foi constatado que o camelô tinha passagem pela polícia por tráfico e assalto.